Quem aí lembra do deputado federal Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, que perdeu o decoro e atingiu com um tapa o colega Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, hein? Isso foi durante uma sessão da promulgação da reforma tributária, em dezembro do ano passado, lembra? Pois é. Então, agora o Zanin, sim, ele mesmo determinou a abertura de um inquérito contra o Quaquá para investigar a agressão. É agora, no Plantão do Meteoro. Vou chamar a Day Oliveira aqui do meu lado. Oi, Day, boa tarde. Caso de dezembro e que agora se abriu o inquérito, né? O que a gente pode falar sobre isso e propriamente o Zanin, né? Que foi indicado pelo presidente Lula abrindo esse inquérito. Exatamente. Mas acho que cabe, primeiramente, a gente pensar o que o Quaquá fez, né? O Quaquá, para quem não sabe, ele é uma daquelas figuras importantes dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores. Tanto que ele é um dos vice-presidentes. O PT tem uma série de alguns vice-presidentes que tem, segundo a Gleisi Hoffman, ali, a mesma hierarquia dentro do partido. E ele é uma dessas figuras que tem realmente muita expressão internamente no PT. Mas o que o Quaquá fez foi, literalmente, deferir um tapa no outro deputado em meio a uma discussão. A gente tem um primeiro corte, que é justamente esse vídeo, que eu acho importante, que aí, depois dele, a gente consegue falar mais sobre a postura do Quaquá e por que o Zanin abriu o inquérito. Perfeito. Nesse momento é que ele chega, né? Acho que deu para ver bem o tapa ali, bem na hora, né? Vou até voltar aqui para a gente ver de novo. Não pode, né? Exatamente aí. Aí a questão, né? O Quaquá se excedeu, é inquestionável isso, deferiu o tapa. Foi muito nítido o tapa que ele deu no outro parlamentar, no rosto. E também tem uma questão, né? O parlamentar também valorizou bastante o tapa. Ah, com certeza. Teve imediatamente o pedido de impeachment. É isso. O Messias Donato, ele valorizou bastante, solicitou, né, diretamente o pedido de impeachment, logo o que aconteceu, e teve aquele coro. Toda essa vibração aconteceu na plenária. O Quaquá é uma figura também emblemática dentro do próprio PT. Porque, para quem não lembra, há três semanas, quando o Brazão foi preso, ele defendeu o Brazão. O Quaquá também é do Rio de Janeiro, é deputado pelo Rio de Janeiro. E ele defendeu o Brazão, dizendo ali que não acreditava que o parlamentar tivesse cometido, né? Fosse o mandante desse crime. Então, é uma postura, inclusive, que o próprio PT precisou repudiar. E aí eu volto a falar da presidenta do PT, a Grace Hoffman. Ela veio a público para dizer que a postura do Quaquá não representava o partido. Olha a saia justa que a pessoa coloca o próprio partido, né? Ninguém sabe se ele é um infiltrado, se não é. Porque ele tem essas posturas dentro do PT, né? E depois que ele proferiu o tapa ali contra o Messias Donato do Republicanos, um bolsonarista que estava defendendo a reforma tributária e outras questões, né? Eles fizeram aquele coro ali de chamar Lula de ladrão em dezembro. Eu acho que todo mundo lembra com o Vida do Nicolás Ferreira, essa galerinha toda ali. Então, assim, foi realmente pesado, mas nada justifica a falta de decoro dentro da plenária com a violência contra o colega. Ele tinha arcabouço jurídico para fazer esse tipo de contestação, né? De seguir os ritos. Dito isso, tem uma defesa do Quaquá. A gente tem aí a informação Vida dele nas redes sociais. A defesa dele, eu vou deixar vocês falarem. Dizer o seguinte, eu não farei acordo... Sabe, eu tenho muitos amigos na direita e até na ultradireita. Mas não farei acordo para salvar meu mandato e salvar esses vagabundos. Nós temos que votar para caçar esses vagabundos. Eu não tenho nenhum problema em ganhar ou perder mandato. Estou cagando para o meu mandato de deputado federal. Eu fui defender o presidente Lula e a nossa moral ali contra aqueles vagabundos. Eles me agrediram e eu dei um tapa na cara daquele vagabundo. Daria de novo e darei de novo se ofenderem o presidente Lula. Então, quero dizer que não vou fazer em hipótese alguma, por uma questão política, acordo com esses vagabundos. Nós vamos, na comissão de ética, votar pela cassação dele. Está aí. É uma defesa assumindo, né? Pois é. É isso. A gente vai dizer o que era essa defesa do Coacó? Não. Ele diz que foi agredido primeiro. Confesso, pelo vídeo, não consegui ver essa agressão. Mas pode ter sido por baixo. Ali a gente não conseguiu enxergar direito, né? Mas agora ele vai ter que defender o nosso trefe. Isso. O que ele fala de agressão é ali, aquele grupo ali chamando Lula de ladrão. E tem até que ele foi para cima. Toda essa... Uma situação ali meio de uma tensão muito grande. Mas ele, por exemplo, ele não fala que ele levou também um tapa, que ele foi empurrado, nada do tipo. Ele foi a pessoa que realmente deu o primeiro tapa. E aí é um problema, né? O deputado bolsonarista não reagiu. E ainda tem um detalhe. Ele chorou. Ele foi para o púlpito e chorou. Só que antes dele chorar... Depois que ele chorou, né? O Coacó, ele ainda voltou a fazer comentários do tipo. Você é chorão. Então, primeiro a gente vai ouvir o Messias Donato, que foi o momento que ele foi chorar, realmente. Dizendo que estava se sentindo acuado. Ficou muito emocionado. Eu acho também interessante a gente entender. Por favor, pessoal, não dê misada, porque é muito sério o que ele fala, tá? O deputado via um veículo de comunicação. Ele diz o que ele fez e fará de novo. Eu confesso que eu tenho medo. Eu saí daqui. Além das agressões físicas, que foi um tapa no meu rosto, que recebi esse tapa. Além da agressão psicológica, porque eu não sei de onde pode vir esse deputado novamente. Caçação. Mas também eu confesso que eu estou muito abalado psicologicamente, porque eu não sei. Agora, voltando para casa, eu não sei. Ele falou o que ele fez e que ele fará de novo. Caçação! 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 Senhor presidente, eu peço... Por favor, gente, vamos respeitar o outro. Eu só peço uma coisa, assim. Aos brasileiros, as pessoas de bem, independente daquilo que você defende, independente da trincheira que você dá a vida por ela, o comportamento desse indivíduo, que eu não posso chamar de parlamentar, não pode ser copiado desse Congresso, dessa Câmara, para ser levado para as ruas do nosso Brasil. Pessoal, desculpa. Você percebe ali o choro genuíno? Deu faca e o queijo para o cara também fazer essa cena, né? Você entende? Você percebe ali o choro genuíno, saiu da alma aquele choro, assim, né? Poxa, a pessoa estava tão... Poxa, que triste, né, Messias? Mas é isso, gente. Existem algumas questões aí que são realmente complicadas. É uma falta de decoro. Ele podia, assim, ele também, como ele falou, foi agredido verbalmente, tudo bem, ele pode, sim, acionar o Conselho de Ética contra quem o agrediu verbalmente. Mas ele também agrediu fisicamente uma pessoa que tem essa filmagem, e se não tivesse, ainda assim, tem todo um contexto ali para essa agressão. Não deveria acontecer isso. O Zanin abriu, sim, o inquérito. Acredito também que porque, mesmo sendo uma pessoa indicada pelo Lula, o Zanin é um conservador, o Zanin é aquela pessoa que vai seguir os ritos legais, e a gente sabe que a agressão contra o parlamentar é, sim, uma quebra de decoro na violência, é, sim, uma quebra de decoro. É possível aí que ele venha a perder o mandato. Mas como ele falou ali na defesa dele, ele não tem medo de perder o mandato. Então, para ele, pelo menos, está tranquilo. Para o PT é que não vai realmente ser tranquilo isso. Mas também vale lembrar o que o Coacó fez logo em seguida, do Messias Donato chegar na plenária e chorar. Ele ainda fez chacota nas redes sociais do Messias Donato. Vamos assistir. Como é que você entende isso, hein, ô Josias? Primeiro, esse tapa na cara. Depois, o outro chorando daquela maneira, né? Estou humilhado. E começa a cair no choro dessa maneira, respondendo de só estou aqui para defender a família. Quer dizer, também, de certa maneira, usando isso como algo para fazer o Fla-Flu mais uma vez. E aí, outro lado, a forma como o próprio deputado Coacó, que deu um tapa na cara, que foi filmado dessa maneira, aí ele começa a falar, chorão. Bolsonarista, fascista, chorão. Adora xingar e agredir os outros, mas não aguenta uma porrada. Dê e daria de novo. Depois, em outros comentários, ele fala. E aí, hein, Josias? Como entender essa situação? E até mesmo a resposta agora do que estávamos ouvindo do deputado Reginaldo? Pô, vou cortar o Josias aqui, porque acho que fica meio óbvio, né? Que, cara, vai ser difícil. Eu quero ver ele conseguir defender o mandato dele na STF. Também quero. A gente vai justamente esperar por isso agora, né? A gente tem um processo aí, foi aberto agora, foi aprovado agora, a decisão do Zanin foi de ontem, de apurar as agressões. Então, certamente, todos serão ouvidos. Não vai ser algo muito recém, muito, muito rápido, desculpe. O processo de rita e de cassação demora um período. Então, acredito que não seja algo para amanhã. Mas, realmente, ficou difícil sair para o Quaquá. Mas, também, tem uma questão, né? A Nina até não falou no chat, porque eu não sei ainda o que o Quaquá está fazendo dentro do PT. O Quaquá não é uma pessoa que, politicamente, que no discurso é uma pessoa que é coerente com as ideologias do próprio partido. Ele pode gostar muito do Lula, inclusive partir para a agressão física de alguém para defender o presidente, mas ele não é coerente com as ideologias do partido e também não é uma pessoa mais bem vista dentro do próprio partido. Mas ele é uma pessoa de grande expressão política, não atua que ele é um dos vice-presidentes, e por isso que ele está ali naquele meio. E, certamente, o PT vai ter uma perda aí de representação junto do... Se o Quaquá perdeu o mandato, mas, sincero e honestamente, não é aquele nome que a gente vai dizer que, poxa, vai fazer muito falta um partido de esquerda. Como ele mesmo falou na defesa, ele tem muitos amigos na direita e na ultradireita. Ele consegue sentar na mesa com o bolsonarista, por exemplo. Então, o Quaquá tem essa característica. Agora, a gente espera o que Zanin vai fazer, quem vai falar sobre o que vai falar, o que Zanin vai fazer, para ver se é possível reverter esse quadro do Quaquá. Ah, e o problema é isso, né? É da munição de graça. De graça. Mas, a gente tem um Clube do Fim. Vou chamar o Clube do Fim aqui, Dai. Olha lá. Vamos! Clube do Fim no ar. Olha a nossa vinheta aí. O Clube do Fim, que é o nosso clube de membros aqui do Meteoro. Você pode se tornar um membro do Clube do Fim. É muito fácil. Tem o link aqui nas nossas... nos descrições dos nossos vídeos, mas também teremos um QR Code no final desse vídeo. Olha só, eu vou colocar na tela, porque a gente falou de Quaquá. O que te lembra Quaquá, Dai? Olha, lembra... Será um patinho? Maravilha, né? Será? A pessoa especialista em vídeos fofinhos, que é a Sofia, mandou isso aqui para a gente para ver uns patinhos. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Para dar uma aliviada, né? No tema. Um lobinho e uns patinhos coexistindo... Olha só. Que coisa mais fofa. Olha só, que coisa fofa. Ó. Esses Quaquás são muito bonitinhos. É, e esses não estão agredindo a ninguém, né? Cara, a Sofia, acho que ela deve ter um drive, assim, só de vídeos fofinhos. A gente falou, a gente não tem um vídeo de pato do Quaquá. Ela falou, não, deixa comigo. Mandou na hora. Muito bonitinho, gente. Gente, o Clube do Fim recebe nossos vídeos, vídeos exclusivos nossos, e também acesso antecipado a outros vídeos. É com esse vídeo muito fofinho que a gente vai ficando por aqui. Daí, obrigado pela sua participação. E a gente falou, né? Do Clube do Fim, então, tá na tela aí que o R-Code pra você se tornar membro do Clube do Fim será muito bem-vinde. Até a próxima. Um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.